Morte da Marielle, família Bolsonaro, queima de arquivo, rachadinha, escritório do crime, que isso tudo tem a ver? Muitas perguntas e algumas respostas, por exemplo, cadê o Queiroz? Dessa pergunta, você deve lembrar, mas lembra dele foi encontrado? Quem matou Marielle? A resposta para essa a gente já fala, quem mandou matar? Dessa a gente espera uma resposta. Uma coisa que a gente descobriu depois da morte da metodora foi a proximidade entre a família Bolsonaro e os chefes das milícias cariocas. Vamos lembrar essa história? Dois ex-policiais militares foram presos pela execução do crime, Elcio Queiroz e Rony Lessa. E quando a gente chega perto deles, chega perto de Bolsonaro. Elcio Queiroz tem foto abraçado com ele. A filha de Rony, Lessa, namorou com Jair Renan, filho de Bolsonaro. E antes de ser preso, Lessa vivia no mesmo condomínio onde mora Carlos Bolsonaro e onde Jair também tem uma casa. Segundo as investigações, foi de lá que eles saíram juntos para cometer o crime. Um porteiro, na época, chegou a dizer que a autorização para a entrada do Elcio Queiroz no condomínio veio da casa 58, a do Jair Bolsonaro. Ele também disse que quem atendeu o interfone foi o seu Jair. Mas depois ele desmentiu essa história e Bolsonaro apresentou um comprovante de que esteve no Congresso em Brasília naquela data. Mas tem uma outra ligação que conecta de maneira mais próxima a família Bolsonaro às milícias cariocas. É a ponte que conecta o esquema das rachadinhas, Fabrício Queiroz e Adriano da Nóbrega. Você lembra onde o Queiroz foi encontrado depois de se esconder por meses, quando começou a ser investigado pelo caso das rachadinhas? Então, a polícia encontrou ele num sítio de Frederico Pacef, que é o advogado da família Bolsonaro. O advogado escolhido para a defesa do Queiroz também defendia o Adriano da Nóbrega. Aliás, Fabrício e Adriano eram amigos de longa data e se conheceram na polícia militar. Vamos lá, quem era Adriano da Nóbrega? Ele foi um ex-PM do golpe que começou a atuar como matador de aluguel e foi um dos fundadores do Escritório do Crime, uma milícia que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Quando ele ainda era policial militar e foi acusado por homicídio durante uma operação, Jair Bolsonaro, que ainda era uma milícia que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando ele ainda era policial militar e foi acusado por homicídio durante uma operação, Jair Bolsonaro, que ainda era deputado federal, fez um discurso em sua defesa na Câmara dos Deputados. E o Flávio indicou o miliciano para receber a maior condecoração da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em 2019, o Adriano da Nóbrega se tornou alvo de uma operação que investigava a atuação das milícias da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele fugiu, ficou forajado por meses e no começo de 2020 ele foi morto pela Polícia Militar da Bahia, onde ele estava escondido. E houve suspeitas de que teria sido queima de arquivo. O PSOL, partido da Marielle, argumentou que Adriano da Nóbrega era uma peça-chave para a investigação que buscava entender o assassinato da vereadora. E quando a viúva do miliciano negociou com a polícia um acordo para fazer com a relação premiada, a ideia de que ela podia acabar expondo Bolsonaro foi comentada por um dos sócios do escritório do Rio. Isso é fato, isso é óbvio. Foi perguntar, né? Se ela souber e ela quiser falar, agora, se ela não quiser falar, meu irmão, até porque, sabe por quê? Vai acabar com a vida dessa menina. E com a minha? Vai acabar com a vida dela, meu irmão. Você imagina essa menina denuncia o Bolsonaro. Fala, olha só, olha só, o meu eixo lá, o meu eixo lá, o meu eixo lá, o meu eixo lá estava todo dia com um fulano de tal. Falei, não, ela vai fuder o cara, ok, pode até fuder, mas vamos acabar com a vida dela de verde, amarelo, azul e branco. E tem mais, o Ministério Público tinha escutas acompanhando a milícia do Rio de Janeiro. Logo depois da morte do Adriano, essas escutas registraram que os milicianos ligaram para alguém e identificaram o povo. Jair, presidente e cara da casa de vida, que seria uma referência ao Palácio do Planalto. Logo depois que esses nomes foram registrados, as escutas foram canceladas. A justificativa é que se fosse mesmo o presidente, o Ministério Público Estadual não poderia investigar. A investigação sobre a morte da Marielle já mudou de comando cinco vezes desde 2018. E teve até uma tentativa em 2020 de federalizar o caso. E falando em troca de comando, mais uma mudança na Polícia Federal em 2020 de federalizar o caso. E falando em troca de comando, mais uma mudança na Polícia Federal. Vamos lá. O Bolsonaro nomeou em fevereiro o novo diretor-geral da polícia, que vai definir o delegado responsável por uma investigação contra o Bolsonaro, justamente por tentativa de interferir na Polícia Federal. Um motivo? Uma tentativa de acessar inquéritos sigilosos para saber o que a instituição tinha contra. Flávio Bolsonaro e Fabrício Feroz na questão dessas jardinhas. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui pra brincadeira. Nesses quatro anos desde a morte da Marielle, muita coisa aconteceu. O Carlos Bolsonaro, por exemplo, já é alvo de sua própria investigação por casos de rachadinha, que envolvem o interesse de Jair Bolsonaro e parentes da ex-mulher do presidente. Até o Jair Renan, filho 04, aquele que namorava com a filha do Rony Lessa, já deu motivos pra ser chamada a prestar decoimento, por propinas, favorecimentos e até ameaças a membros do Congresso. O Fábio Bolsonaro passou de deputado a senador. E o pai, na presidência. A família amplia seu acesso ao poder e suas chances de interferir com a justiça. Mas uma coisa não mudou. A gente não parou de perguntar. Quem mandou matar a Marielle Fran? A família amplia seu acesso ao suddenly da mar screen. Quem mandou matar a Marielle Fran? Legenda Adriana Zanotto